Uma receita com 1.400 cocos, 300 latas de leite condensado, 400 quilos de açúcar. Tudo isso para fazer uma cocada gigante com 29 metros. O doce é uma das atrações da Festa da Cocada que começou ontem na praia de Maracaípe, no litoral sul do estado. No primeiro dia da festa, a cocada gigante ainda estava sendo preparada. O doce foi feito no terraço desta igreja evangélica, na praia de Maracaípe, por quatro cozinheiras. A tradição tem 16 anos. Dona Iracema participa desde o início. Eu pensei só era aquele ano mesmo, mas todo ano foi aumentando uns metros, até que chegou 29 metros. Para fazer a cocada de 29 metros, 1.400 cocos, 300 latas de leite condensado, 400 quilos de açúcar e 1 quilo de cravo da Índia. São dois dias de preparo, mexendo as panelas. Tem um rapador de coco, a gente pega os cocos, bota para cozinhar. Depois dos cocos cozinhados, a gente vai esperar aquela água secar e então se botar o açúcar e esperar ela dar o ponto para poder a gente tirar do fogo. Nilma criou a festa. Começou quando nós nos unimos com alguns comerciantes e sentiu a necessidade de fazer um evento independente do surf, né? Aí foi criada a Festa da Cocada Gigante. Onde você quer chegar? Queremos chegar a Porto de Galinha, a estrada de Maracaípe até Porto de Galinha, ser só cocada. Um palco foi montado e teve show gospel. Sempre bom esse show gospel, eu gosto todo ano, eu venho. É muito bom, né? Que realmente traz a família mais próximo de Deus, é uma coisa maravilhosa. As crianças também participaram da festa. Brincando com meus amigos aqui, com a brincadeira aí do ovo, brincando com todo mundo aqui. Bem legal. Patrícia já estava ansiosa para comer a cocada no último dia da festa. Mal posso esperar para comer essa cocada, ela é muito boa, é muito saborosa. A Festa da Cocada na Praia de Maracaípe prossegue esta noite a partir das 6 horas com shows de Nando Cordel, Zeca do Rolete e Arina Costa. E aí Obrigado.